Na vida temos alguns momentos de tristeza, uma bela noite, um pouco triste. Peguei a caneta e comecei a escrever e mandei a tristeza ao Léo. No outro dia, sentei com meu amigo Denilson Norato, peguei o violão e saiu essa linda canção por nome de A Tristeza e A Alegria. A tristeza chegou de macio, a certeza de me conquistar. Mas A Alegria já estava comigo e não deixou ela entrar. Se você está triste, a alegria precisa encontrar. Bote um sorriso no rosto, pegue a tristeza e joga pro ar. Bote um sorriso no rosto, pegue a tristeza e joga pro ar. Tristeza que não é o seu lugar, a alegria chegou, chegou para ficar. Tristeza que não é o seu lugar, a alegria chegou, chegou para ficar. Tristeza que não é o seu lugar, a alegria chegou, chegou para ficar. Até o amanhecer do dia, minha vida já era um mer Até o amanhecer do dia, minha vida já era um mer Tristeza que não é o seu lugar, a alegria chegou, chegou para ficar Tristeza que não é o seu lugar, a alegria chegou, chegou para ficar No dia em que eu nasci, a alegria tomou conta do lar Mas os tapas que levei da vida, me fizeram enxergar Os caminhos que trilhamos, muitas coisas vamos passar Tenha muita fé em Deus, pois Ele vai nos ajudar Tenhamos muita fé em Deus, pois Ele vai nos ajudar Tristeza que não é o seu lugar, a alegria chegou, chegou para ficar Tristeza que não é o seu lugar, a alegria chegou, chegou para ficar Isso aí, se você está triste, mande a tristeza ao Léo, pois a alegria é muito mais forte Grande abraço do Gilberto Eduardo E aí E aí E aí